Ele é mestre, recebemos mestre de Rose. Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Não é fácil tê-lo em Portugal, mas vamos tento, anualmente. Sim, venho muito, mas venho às correrias, dou os cursos na universidade, já me vou para os outros países, mas desta vez consegui. De Rose, posso tratá-lo assim? Yoga, é assim que se diz? Yoga, a pronúncia correta, universal para o mundo inteiro e desde as origens no sânscrito na Índia, yoga. E o que é? Uma arte, um modo de vida? É essencialmente uma cultura. A classificação é filosofia, mas eu vou além e considero como uma cultura, porque abarca absolutamente tudo que se faça na vida. O yoga interfere positivamente na profissão, nos estudos, nos esportes, na vida afetiva, na família, enfim, é uma coisa que você faz fora da sala de classe. Normalmente o público acha que yoga é uma coisa que se faz dentro da sala de aula de yoga. Exato. Mas não, ali aprende-se. Aprendem-se conceitos, aprendem-se técnicas que vão ser postas em prática quando o aluno, o praticante, sai da sala e cai no mundo real. Há meio século que, no fundo, está envolvido, como eu disse, no yoga. Por que é que escolheu esta vida? O que é que o atraiu? Como é que aos 16 anos diz, eu quero ser professor de yoga e depois faz todo este processo, universidades, regulamentações? A regulamentação, gostaria de corrigir uma informação. Em 78, eu promovi o primeiro projeto de lei para a regulamentação. Exato. Mas a regulamentação em si ainda não está feita. Não, não, é uma briga que ainda está acontecendo. Uma briga. Mas por que toda esta noção de querer estar presente nessa forma cultural de viver? Eu acho que é vocação. Talvez seja programação genética, porque algumas pessoas nascem com uma tendência a ser bailarinos, outros a estudar violino, outros a pintar, esculpir. A minha vocação, quem sabe, genética, foi para o yoga. E foi na Índia que estudou, investigou, se aproximou, tendo até conhecimentos muito profundos, é das pessoas com, não sei se o maior conhecimento sobre esta arte tão antiga, mas realmente está nos que sabem. É. Eu comecei no Brasil, primeiro praticando por instinto, depois debulhando toda a literatura disponível na época e finalmente fui à Índia para passar a limpo, para ver se realmente aquilo que eu estava ensinando estava correto ou não. E aí foi uma sucessão de viagens e cada vez fui descobrindo coisas mais interessantes. E o mais interessante é que o yoga mais antigo, que é o yoga pré-clássico, estava perdido, estava considerado extinto. E esse yoga pré-clássico você não encontra na literatura. É uma curiosidade, é mesmo, chega a ser um absurdo, porque nós estudamos nos livros que o yoga mais antigo, que o yoga em si, tem 5 mil anos, para mais de 5 mil anos. No entanto, diz-se nos livros, até livros bons, livros sérios, que o yoga mais antigo é o de Patanjali, que tem 2 mil. Então perdemos 3 mil anos, há um problema de matemática. O que aconteceu nesses 3 mil anos, antes do yoga clássico? O yoga clássico é o de 2 mil anos atrás. Então, e os outros 3 mil? Nos outros 3 mil havia um yoga pré-clássico, pré-védico, pré-ariano, proto-histórico. E esse yoga, que era considerado extinto, é fascinante. É um yoga maravilhoso, porque ele tem muito mais energia, ele é mais bonito, ele é mais agradável, ele é mais biológico, não tem misticismo. Aliás, tem livros, exatamente também, sobre esse yoga pré-clássico. Mas agora chega-nos este, chakras e kundalini. 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 E poderes paranormais. Este é o novo. Causa alguma estranheza olhar para pensar nestas 3 coisas, chakras, kundalini, poderes paranormais. Quer dizer, parece que vamos entrar aqui num mundo místico, num mundo... Não, não, não. E não é nada disso. Nada disso, porque no livro eu mostro que todos esses fenômenos são biológicos. Você trabalhando o seu corpo, o seu sistema nervoso central, suas glândulas endócrinas, seu psiquismo, é claro que num processo de aceleração evolutiva do indivíduo, tudo isso passa por uma reestruturação. E o produto dessa reestruturação é uma série de aptidões que as pessoas chamam de paranormais. Por que chamam assim? Porque dentro da faixa da normalidade as pessoas não os têm. Não atuam para... Exatamente. Então... A realidade mais desinformada, qualquer upgrade que a gente tenha na consciência e tudo mais, é direcionado a uma área espiritual, uma área mística, então as pessoas têm essa tendência. Mas o livro demonstra que não, que não tem nada de místico e nem mesmo de espiritual. É biológico, é normal, é natural, não tem nada demais. E o kundalini? A kundalini, que é feminino, esse i final acentuado demonstra que a palavra é feminina. E isto mais adiante vai ser importante porque sendo feminina ela indica que é de polaridade negativa. E como é uma energia física, está sujeita às leis da física. E aí é importante saber se a polaridade é positiva ou negativa, ou seja, masculina ou feminina. A kundalini é uma energia que nós todos temos no sistema nervoso central e que normalmente está latente no ser humano. E através de técnicas nós podemos desenvolver essa energia e ela vai ser favorável a um aprimoramento tanto nas áreas da consciência em si ou da paranormalidade, como no escritório trabalhando. imagine um profissional, um empresário, um executivo que disponha de dados que cheguem a ele por vias, por canais que não sejam intelectuais. Então ele não precisará gastar tanto tempo e tanto dinheiro em pesquisas de mercado porque ele pode utilizar uma coisa chamada intuição. Ele sabe que aquele projeto vai funcionar. Como que ele sabe? Bom, não há explicação racional, mas ele sabe. Chakras, os nossos pontos energéticos. Sim, nós pronunciamos chakras porque é o termo sânscrito. Então os chakras são aquelas concentrações de energia, são vórtices de energia que nós temos no nosso corpo. E coincide que na região em que a tradição hindu situa cada um dos nossos chakras, na mesma região temos uma glândula endócrina importante e temos um plexo nervoso importante. Ou seja, os chakras parecem que regulam todos os sistemas do nosso organismo. E este livro vai nos dar a noção de que estes centros de força do corpo podem despertar no fundo o poder interno de cada um de nós de modo a vivermos melhor a nossa vida? Sermos mais felizes. Mas não é autoajuda. Não é um trabalho de autoajuda. É um trabalho de filosofia, de cultura, de reeducação comportamental e que não oferece benefícios, porque normalmente quando se fala de yoga e assuntos correlatos, a expectativa é quais são os benefícios. E isto é uma deseducação nossa, ocidental. Nós queremos ganhar alguma coisa, queremos levar alguma vantagem. E uma proteção que nós temos tido e que nós temos oferecido aos nossos alunos, aos nossos instrutores, no sentido de que o seu trabalho seja sempre sério, tenha sempre aquela garantia, como se fosse uma vacina contra charlatanismo, é o de que nenhum benefício é oferecido. Nem benefício terapêutico, nem benefício físico, nem espiritual, nem de forma alguma. Nós estamos ali para estudar. Exatamente. De Rose, alguma novidade que vai surgir depois desta que acaba publicada em Portugal, já está publicada no Brasil, mas há algum livro mais? Para o mês vai sair o Tratado de Yoga, que é um livraço de 948 páginas e que brevemente estará por aqui. Então nesta, vamos tendo uma pequena introdução para depois termos então o tratado o verão inteiro para ler. Sim, vamos ter muito papel pela frente. Muito obrigada, de Rose. Eu agradeço. Mestre de Rose, o homem que fundou a primeira universidade de yoga no mundo e que se dedica a esta prática e investigação da mesma há quase meio século, deixa-nos um livro que acaba de publicar em Portugal, cujo título pode causar alguma estranheza, chakras, kundalini e poderes paranormais. Pois bem, está aqui o autor que comprovou que este livro aborda estes três temas sem misticismo e de uma forma muito objetiva, acrescentando ao conhecimento destes temas dados inéditos que só ao ler-se estas páginas poderá desvendar. Aventure-se, mesmo não sendo um praticante de yoga, este livro dá saúde e faz viver bem. Até amanhã. Aventure-se, mesmo não sendo um praticante de yoga, este livro dá saúde e faz viver bem.